Salve, salve, apaixonado por fotografia. Tudo bem? Espero que você esteja muito bem e seja bem-vindo outra vez aqui ao canal. E se você é um apaixonado que está chegando agora, a fotografia é o seu hobby, a fotografia é o seu trabalho, é a fotografia que você gosta, é que você é apaixonado, então você chegou no lugar certo. Aqui é só maluco para fotografia. Então, faz sua inscrição. Embaixo você tem inscrição, inscreva-se, clicou em inscreva-se, aparece o sininho, clicou no sininho e você vai receber notificação de quando tem vídeo novo, tá certo? Bom, no episódio de hoje quero mostrar para vocês que a Adobe está se movendo aí quanto a trazer recursos com inteligência artificial. Ela já percebeu que a Luminar vem realmente com força total aí nessa área e ela não quer ficar para trás. Isso é a concorrência. Por isso que é importante a gente ter outros softwares aí competindo com a Adobe. É bacana saber que existe possibilidade de você comprar outro produto e a Adobe tem que se mexer para fazer algo melhor. Tá certo? Pessoal, bastou a Luminar apresentar a versão 4 do seu novo software com uma série de mudanças aí e de implementos de ferramentas com inteligência artificial para a Adobe começar a mostrar que pode fazer alguma coisa também nessa área. Tá certo? Hoje, dia 27 de setembro, eles lançaram um vídeo mostrando o que o Contentware futuro deles vai oferecer um refinamento muito maior ainda para eliminar elementos dentro da imagem, tá? O Contentware já era bom, né? E depois ele foi melhorado no final do ano passado e agora vai sofrer mais uma atualização. Vai ter muito mais capacidade de interpretar ali o que tem que ser eliminado. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo para vocês verem realmente como é essa nova ferramenta que vai ser implementada ainda no Photoshop. Aí vocês estão vendo, tem uma cena muito complicada para remover aí. Então agora você tem o Contentware fio, né? Que já tinha antes, mas agora você vai poder refinar ainda mais a possibilidade de eliminar aí os elementos que você quer da cena, né? Selecionou ali aquele sorvete e aqueles ingredientes que estão na frente do sorvete, você pode pintar aquilo que você quer que interprete a cena ali para ficar mais fácil para o Photoshop entender ali aonde que tem que eliminar e o que tem que eliminar. Agora aparece a nova ferramenta que aparece alto, retângulo e customizado, né? São novos botões que foram agregados aí para facilitar essa eliminação aí do que você não quer na cena. Então veja lá, pega lá o pincel, pinta as áreas que você não quer que misture lá e pinta a área que você quer que interprete como a área que vai substituir. Então você colocou ali alto, por exemplo. Então você vai ver aí que vai retirar o sorvete ali e ali saiu, ficou limpo ali, não tem mais nada, né? Vocês vejam que a ferramenta Contentware fio ficou muito mais precisa, né? E agora você tem como pintar as áreas que você quer que substitua. Então, por exemplo, nessa cena que você está vendo aí, olha aí, o elemento que está no fundo, você colocou ali na frente, pintado ali, significa que você quer que substituiu por aquele ali. Já sumiu. O Contentware já fez uma substituição limpa e precisa aí. Não tem muita lógica Adobe lançar um vídeo que mostra apenas um refinamento de uma ferramenta sua que é o Contentware fio, né? E ainda vai sair, mas por que fez isso? Já para mostrar para quem é adepto e cliente da Photoshop e do Lightroom e da Adobe, que ela vem implementando novos recursos e que vai lançar futuramente, tá? Só para vocês terem uma ideia, a Luminar lançou mais tudo isso de vídeo aqui que vocês estão vendo na tela aqui, mostrando a ferramenta de retrato, né? A ferramenta inteligente que pode tratar rosto aí e retrato. Realmente é uma ferramenta espetacular. Vem preencher aí uma lacuna enorme aí, tá? Porque antigamente tinha que criar uma série de máscara, uma série de condições de edição aí que dava muito trabalho e agora parece que esse problema será resolvido com o Luminar 4. Então, gente, é a guerra da inteligência artificial e eu repito, quem ganha com isso somos nós, tá? A diferença do Photoshop, do Lightroom por Luminar é que o Luminar você compra apenas uma vez. Ele é seu, não tem que pagar mais nada, tá? O Luminar 4, 89 dólares, tá? Se vocês compraram com antecedência, vai pagar 69, tá? O que que acontece? Você com o Photoshop e com o Lightroom, você tem que pagar mensalmente. O software não é seu. Você está toda hora pagando, né? Isso realmente é complicado, principalmente para a gente que não ganha em dólar, né? Ter que ficar pagando esses valores aí é meio complicado, né? Enfim, tá aí. Vamos ver aí o que que a Adobe vai oferecer a nível de dar desconto, preço melhor, assim que começar a sentir aí o peso da concorrência, tá certo? Diga o que vocês acharam aí, diga o que vocês pensam sobre esse assunto, deixa o seu joinha aí que é muito importante para a gente, fique em paz, fique com Deus e até a próxima.